É, Livaldo, quantos votos são necessários para eleger um prefeito? Depende muito, né? A regra geral, de acordo com a justiça eleitoral, diz que são quantos votos? Pelo menos 50% dos votos, né? Mas nós temos cidades no Piauí que registraram apenas um candidato à prefeitura. Nós vamos conferir na reportagem do Cristian Souza como é que funciona essa matemática da eleição, então. Em 106 dos 5.568 municípios onde haverá eleição municipal neste ano, apenas uma pessoa se candidatou para ocupar o cargo de prefeito. Essas cidades estão localizadas principalmente no Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná. O número de municípios com candidatos únicos é próximo ao registrado em outras eleições municipais. Foram 95 municípios em 2016 e 108 em 2012. Nessas cidades onde há apenas um concorrente, é necessário apenas um voto válido para que o candidato seja eleito. Havendo candidatura única, não há nulidade de eleição. Há sim a eleição daquele candidato que tiver o número de votos, né? Naturalmente obtidos como candidato único. O cargo de prefeito não motivou a disputa eleitoral em quatro municípios do Piauí. Em caridade, os 4.451 eleitores vão ter apenas uma opção de voto. Disputa a reeleição, o prefeito Antônio de Souza Silva, do PSD. No município de Jurema, uma mulher disputa o poder municipal. É Cailane da Silva Oliveira, do MDB. Já em Santo Inácio, os eleitores vão ver na urna apenas o nome do atual prefeito, Tayro Moura Mesquita, do Republicanos, que disputa a reeleição. O mesmo acontece em Simões, com José Wilson de Carvalho, do Progressistas, atual gestor da cidade. Vale lembrar também que, neste ano, pela primeira vez nas eleições municipais, candidatos ao cargo de vereador não vão poder concorrer por meio de coligações. O fim das coligações na eleição proporcional foi aprovado pelo Congresso Nacional por meio da reforma eleitoral em 2017. Com isso, o candidato a uma cadeira na Câmara Municipal somente poderá participar do pleito em chapa única dentro do partido ao qual é filiado. Bom, Elivaldo, é praticamente certa eleição, porque se nem eles próprios votarem nele... Pois é, Nádia, basta um voto válido para garantir a eleição, neste caso, de candidatura única. Agora, politicamente, Nádia, não é bom o candidato único perder para os votos nulos, perder para as abstenções. Mas fica uma situação de desconforto. Então, eles devem também ter a sua estratégia de atrair o eleitorado para ter uma votação substancial para legitimar politicamente os seus mandatos. Vamos falar da sucessão em Teresina, Elivaldo, a movimentação dos candidatos. Pois é, Nádia, ontem seguem as movimentações, sobretudo nas reuniões menores. O candidato tucano, Kleber Montezuma, lançou o candidato, quem quem, que já disputou várias vezes a prefeitura de Teresina, agora é candidato a vereador. E com o prestígio aliado majoritariamente ao PSDB. Nádia, e o PSDB, que tem ultimamente batido muito no candidato do PL, Fábio Abreu, que tem retrucado nas redes sociais as críticas que tem recebido dos tucanos, associando a ação de tentar desestabilizar o palanque do PL no Piauí. a Teresina. Fábio Abreu, que está com suspeita de Covid-19, hoje também, sexta-feira, cancelou a agenda eleitoral, a agenda de campanha eleitoral, para aguardar aí os exames e as orientações médicas para prosseguir normalmente, ou voltar à agenda normal. Não há confirmação ainda se está com a doença. Não, é suspeita. A confirmação, a definição, sairá hoje. Ontem surgiu a história que ele estava realmente com a Covid, já estava em quarentena, sobre cuidados médicos. Mas não, ele mesmo gravou um vídeo e informou que está sob suspeita, alguns sintomas, e hoje os exames é que vão definir a situação do deputado federal e candidato a prefeito de Teresina, Fábio Abreu. Se vai para o tratamento, se afasta da campanha presencialmente ou se retoma aí com o exame sendo negativo. E o petista Fábio Novo também prestigiou aliados proporcionais. Participou de uma reunião com a chapa de vereadores do PCdoB ontem na zona sudeste. E aí é uma maneira também de mostrar força junto aos aliados, Nádia, porque a campanha eleitoral, no que pese a importância do prestígio público de um modo geral, mas também os candidatos a vereador são importantes aliados na condução do palanque majoritário. Importantíssimos, né, Valde? Eles que têm essa capilaridade de chegar onde os candidatos majoritários não conseguem chegar. Bom, ontem nós ouvimos aqui na TV Cidade Verde, com a rádio Cidade Verde transmitindo também, a entrevista do candidato do PSDB, Kleber Montezuma, que é o candidato da situação, apoiado pelo prefeito Firmino Filho, para a sucessão do prefeito à prefeitura de Teresina. E Kleber Montezuma também rebateu muito essas críticas ou a forma como o PL tem conduzido aí esse embate político aqui na capital. Fez duras críticas, reforçando exatamente isso que falamos há pouco. Kleber Montezuma acusou Fábio Abreu de ter transformado a Secretaria de Segurança num comitê eleitoral. Bateu forte no governo do Estado, estabelecendo assim uma estratégia de comparações de modelos administrativos da prefeitura de Teresina e do governo do Estado no âmbito, obviamente, estadual. Mas Kleber Montezuma também destacou bastante a área que ele tem intensificado na campanha eleitoral. A educação, o desempenho dele como gestor da educação e os resultados alcançados pela rede pública de ensino do município. Sobre diálogo com o setor empresarial, Montezuma prometeu, a partir do próximo ano, se eleito, se chegar ao Palácio da Cidade, desburocratizar principalmente o acesso ao crédito por parte dos pequenos empreendedores. Ou seja, ele de certa forma aqueceu o debate e a campanha que tem a primeira semana concluída praticamente hoje tende a ser das mais movimentadas daqui para frente. Hoje vamos entrevistar a partir de uma hora da tarde na TV Cidade Verde, rádio Cidade Verde, a candidata do PSD, Simone Pereira. Então você é convidado para acompanhar essa série de entrevistas todos os dias, sendo realizada uma por dia no jornal do Piauí, a uma da tarde, ouvindo os 13 candidatos que disputam a prefeitura de Teresina. É, Livaldo, que é destaque no Piauí que trabalha desse final de semana. Olha, Nádia, nem é Piauí e nem é Maranhão, mas agricultores familiares sem terra resolveram apostar nos bancos de areia do rio Parnaíba. Vamos ver. Este é um dos pontos mais belos e conhecidos de Teresina, o encontro das águas dos rios Parnaíba e Poti, na zona norte da capital. E aqui, os bancos de areia, que se formaram no leito do rio Parnaíba, se transformam em ilhas bem estruturadas, consolidadas. Essas cruas aqui são muito importantes para você aqui, né? São muito importantes. Como foi que vocês descobriram isso aqui? Rapaz, aqui é para a obra da natureza. Quem manda é Jesus e quando ele manda, se tem quem trabalhe, ele produz um e um dia tem. Aqui uma parte fica debaixo da água, outra parte descoberto e essa época que vocês aproveitam para plantar e a terra é boa. E a terra é boa. Esse Alivaldo descobre coisa, viu, Alivaldo? Que maravilha, né? Só por cima que a gente viu lá no drone que é a dimensão dessas ilhas, consolidadas. E é aquela história, durante o inverno, inverno bom, tem que ser muita chuva para cobrir essas coroas do Poti, ali no rio Parnaíba e do Poti, na zona norte de Teresina. Cobrindo, lava a terra, fertiliza até o solo, porque quando as águas baixam, os agricultores voltam para lá e voltam a produzir alimentos e o sustento para as famílias. A realidade desse pessoal, nós vamos mostrar amanhã e depois no Piauí que trabalha, deste final de semana. Amanhã, 9h30 e domingo, na reprise, às 9h da manhã. Obrigada, Alivaldo. É isso, Nádia. Bom final de semana, volta lá para a Rádio Cidade Verde, está no Acorda Piauí com Alivaldo e Joelson Giordani.